Um dos cartunistas mais emblemáticos da cidade de Braga, Adão Silva, apresenta esta noite o seu livro aqui na Junta de Freguesia de São Vicente, onde está patente também uma exposição que decorre até o final do mês de janeiro. Adão, então vamos ter uma exposição aqui na Junta de Freguesia a partir do dia de hoje, começa hoje. E tens também o lançamento do teu livro. Fala-me um bocadinho disso. Bom, eu e o Daniel já há muito tempo cada um para combinar, trazer um bocado da exposição que houve no Museu Pio XII para aqui, para São Vicente. Eu não achei cá, fazia toda a hora. E pronto, logo vai ser a inauguração da exposição. Alguns trabalhos vão ser os que estavam lá, outros são mais atuais. De lá para cá já passou um ano, todas as semanas saem. Há uma coisa nova. É verdade. E o livro? O que é que vamos poder ver no livro? O livro. Vai ser o mesmo que estava lá no museu. A metade é sobre as caricaturas, cartoons, e a outra metade é as sete diferenças, que é o que saem ao domingo no diário do livro. E nesta exposição, que tipo de trabalhos é que podemos ver aqui? A mais crítica social e crítica política, claro, porque essa é a minha favorita. Como é que é receber aqui uma exposição de uma pessoa tão acarinhada em Braga e que traz estes trabalhos magníficos aqui? Como o Adão teve a oportunidade de dizer, de facto, é para nós um gosto enorme receber aqui o Adão. Esta também é a sua casa, é a casa dos Vicentinos. E o Adão, como nascido e criado nesta freguesia, é muito importante para nós que aqui também haja um espaço de promoção daquilo que são os artistas bracarences, e nomeadamente Vicentinos. Neste caso concreto, o trabalho do Adão é reconhecido localmente, nacionalmente, e eu penso que também internacionalmente, por aquilo que também é o seu currículo. E sem dúvida alguma, que ter aqui estes trabalhos, ter aqui a apresentação do livro à nossa comunidade, à comunidade do Adão, é sem dúvida um momento marcante e que acaba por, de alguma forma, coincidir com aquilo que também é a nossa política de promoção da cultura na cidade de Braga. Como é que surgiu esta oportunidade e como é que foi aceito o convite? Eu participei, lembro-me, na apresentação, quando foi a apresentação do livro no Museu Pio XII e já nessa altura o desafiei. E, portanto, trazer esta exposição é bom para nós, é bom para o Adão e, avançando aquilo que será um desafio que eu lançarei logo ao Adão, é que, como Vicentino, como artista que é, como um espaço que nós temos aqui de centro cívico, que o Adão possa ter aqui um conjunto de trabalhos, permanentemente, numa destas vitrines. O que é que podemos esperar desta exposição? Boa exposição, muita sátira e interpretações diversas. Cada cartão tem a sua leitura, depende de pessoa para pessoa. Alguns apreendem logo o objetivo, outros vão ler uma leitura diferente. O objetivo também é esse? Sim, 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 o objetivo também é esse. O objetivo também é esse? O objetivo também é esse? O que é isso?